Ela tá na escola agora, eu deixei ela de manhã na escola, e a gente saiu pra procurar coisas, ela nem sabe que a gente tá por aqui. Olha, gente, a Ninha já tá pintando aqui, eu ainda não tinha visto essa forma de pintar, ó, não sei se vocês já viram, mas ela passa tipo uma base transparente, né, Ana? E ali é tipo um pozinho, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na loja, ó, a mãe tá aqui. A dona Cida tá aqui, a gente veio comprar uma lembrancinha pra Aninha, que o aniversário dela é domingo, tá fazendo 12 aninhos, e aí a dona Cida veio olhar, a mãe veio olhar, e eu vim olhar, a gente vai comprar uma lembrancinha, vai ver o que é a cara dela, pra poder tá levando alguma coisinha pra ela, e nos acompanha aí, porque a loja tá cheia de coisa, cheia de casaco, de touca, porque já tá esfriando, então vamos ver o que a gente vai comprar. Chegamos agora na loja, hoje a loja tá cheia de gente, onde você vai? Tem gente, olha aí as coisas tudo de inverno, ó, que xadrez bonito, né, bem moderno. É, é, cada roupinha linda, né, bem arrumadinho, agora ela não usa mais não, assim. Que saudade, né, que lindo. Bem, bem moderno, vestidinho ela usava muito, é, ó, aqui ó, 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 ó. Melo, lindo, 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 lindo. Uma bolsinha, é, com brilho, agora ela gosta de bolsa, mas não é assim não, brilhosa, nem com os bichinhos. De mocinha, de bolinha Também é fofo R$12,99 o conjuntinho Olha que lindo Aqui é a sessão de criança A opção é muita, né? Aí aqui é adulto Olha a opção de adulto Olha que lindo Vem a tiarinha, xadrezinho Lindo E é R$12,99 Olha aqui um casaco Roxo, se desce nela Mas é 12 anos Ela gosta dessa cor Olha com a tiara, que lindo Esse é R$16,99 Verde é três peças, né? Duas blusas e uma calça É muito barato as roupas de criança Porque vem, às vezes vem duas, três Até quatro peças E aqui as roupas de frio pra mulher Aí tem isso tudo aqui, ó De roupa tanto de criança, de homem, de mulher Aí essa sessão aqui já é coisas de casa Decoração Vamos lá nos pijamas agora Pra ver se Se agrada de algum Bem gostosinho É que não havia lidado Vamos pra ir conhecendo a loja Tem malas Olha que mala linda Essa aqui, ó Branca com Marrom Bem chique Gosto desse estilo E aqui as pijamas Mas eu acho que hoje Nem tem muita opção Olha que bonitinho O bichinho Mas é M Tem que ser small pra Ana É, eu gosto de assim Ó, esse aqui Sobrezinho, ó Hoje as opções Não tem muita opção não De pijama Tem dia que tem mais Calça da Adidas Mostrar aqui pra vocês Provavelmente a gente vai lá Na outra loja aqui do lado Porque É Do nosso detalhe Olha o nosso perfume Porque aqui Tem muita variedade Só que O gostinho dela Não tem muito Olha aqui, ó Que bonito Ele é um verde lodo Não sei se dá pra ver bem Talvez no celular Mostre ele meio preto Mas ele é um verde bem bonito Deixa eu tentar focar aqui É, não dá É, ele é esse tonzinho Mais ou menos aí Eu também gostei Desse aqui pra ela Eu acho que ela vai amar Eu tô escolhendo aqui Pra mim e pro Everton E Bruno Aí encontrei esses dois Aí mãe gostou desse aqui, ó Pra dar pra ela Separou esse Ó É o casacão Ele É um perfume bem cheiroso Aí Dona Cida Escolheu esse aqui Esse moletom aqui Que ela gosta E tá frio Aí tem esse aqui Que é o conjunto, ó Aqui vem a calça também Que ela escolheu, ó Um vai ser ela E o outro vai ser Esse é o pizza Tá vendo, ó Ela gosta dessa cozinha De coraçãozinho, ó Bem mimoso Aí agora eu só vou pegar Uma calça ali Que Bruno escolheu pra ela Eu mandei a foto E ele já escolheu Ela tá aqui a calça Deixa eu pegar Pra poder vocês ver Bem bonitinha Lá na frente Essa daqui, ó Com elástico Tá vendo, bem bonitinha Vou pegar a número 4 Porque é menor pra ela Aqui, ó Bem folgadinha Fica bonitinho Com esse elásticozinho aqui Coloca uma blusinha Fica um charme Cada um tá levando Uma lembrancinha pra ela Pra não passar em branco O aniversário tem que ser especial, né? Não importa o que você receba Se você lembrou Isso é que é importante, né? E cada um tá levando aqui Ela tá na escola agora Eu deixei ela de manhã na escola E a gente saiu Pra procurar coisas Ela nem sabe Que a gente tá por aqui Pela loja Vamos guardar as coisas E esperar chegar o dia Botar tudo nas bolsas Pra poder presentear Ela ama receber presente E ela tá contando Os dias do aniversário dela Mãe e Dona Cisa Estão por aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aquelas pantufas ali Que tá bem bonita Olha aí Essas pantufas Que bonitinhas, ó Tem essa aqui, ó Com pedras Com pedras Essa é de Natal Essa tá linda Hum Tem bonitinha O buchinho R$7,99 Deixa eu passar pra cá Pra mim Se eu passar com o carrito Tem essas aqui É de homem E criança, ó Que bonitinha Olha os arcoíris São bem baratinhas, ó De R$8,99 E aqui já tem as coisas de Natal Enfeitezinho Kiara Muita coisa bonita Tem até bala aqui, ó Pra comprar O pessoal tá tudo querendo passar E vai lá pra fila agora Aqui é a seção Que fica as bolsas de presente Eu peguei essa aqui, ó Vem três Tá vendo? Bem bonitinha Tem essa de coração E ainda tem essa De verdinha Que caiu R$3,99 Na loja de um dólar Também encontra Mas eu já vou levar essa Tem essa de estrela Coração E essa Tá bonitinha Agora a gente tá esperando A vez aqui pra pagar Tem muita gente Dona Cida ficou lá Olhando as coisas Enquanto a gente paga Gente, agora a gente tá aqui No salão Ai, eu veio fazer a unha Acabamos de pegar ela na escola Dona Cida foi pegar ela E acabei de chegar aqui No salão perto de casa Esse salão é Não é de brasileira, né Aninha? E nem americana Esse é seu nome em português Agora E a Aninha Vai fazer a unha Pela primeira vez no salão Né Aninha? Sempre faz a unha em casa Mostra aí como é que tá a sua unha A Aninha que me dedicou esse salão Deixou a unha ficar com a unha grande Então por isso que ela tá assim A sua coleguinha da escola, né? E ela tá se preparando Se arrumando pra o nível dela Completando 12 aninhos Crescendo Passou muito rápido, gente E ela tá aqui ansiosa Pra fazer a unha Acho que já vai começar Ela escolheu uma cor verde Um tom verde E a gente vai mostrando aí pra vocês Olha, já começou o procedimento Ela tá passando ali a lixa Com o maior cuidado, né Aninha? É É porque eu tenho uma pelezinha aqui Não é coisa É outra coisa Eu tenho pelezinha Aí eu fico arrancando ela É tipo coisada Ela tá tirando isso Tem que ser bem de leve Que é a primeira vez que ela faz Nem tem coquinha Ela não tem nada Olha, a Aninha já colocou a unha É unha de acrílico Na verdade Só foi aqui na pontinha, né Aninha? Ó, nessa beirinha aqui, ó Essa aqui não tá muito grande, né? É, só foi essa aqui, ó Que ela pegou, ó Só esse pedacinho Aí ela era bem grande assim, ó Tá vendo? Ela virava Ela virava É Aí ela cortou Também o que a gente escolheu aqui Ela fica aqui Nessa caixa aqui, ó As unhas Tá vendo? É gigante Aí agora ela tá Mas eu acho que é a base de baixo, né? A base aí Tá feliz? Deixa eu ver sua cara É Olha, gente A Aninha já tá pintando aqui Eu ainda não tinha visto essa forma de pintar, ó Não sei se vocês já viram Mas ela passa tipo uma base transparente, né, Ana? Tá com a base E ali é tipo um pozinho, ó Aí o pó Já gruda na Na unha de Ana E já fica o tom que ela queria Que era um verdinho Olha que interessante Acho que depois ela vai passar mais alguma coisa Pra poder dar um brilho, né, Ana? No final Mas tem vários potes desse aqui, ó De várias cores Aí esse é o tom que a Ana escolheu Bacana A gente só não vai mostrar agora Que tem uma pessoa ali Ainda pode mostrar a cara Mas tá bem na minha frente aqui Ela tá sentada Aí não dá pra mostrar os tons que tem ali Ah, eu vou passar duas vezes Pra ficar mais escuro Era esse tom que você queria? É O tom exato Esse é o mais parecido Que ela falou aqui É, eu acho que ia ser aquele lá, ó Aquele verde aqui, ó Mais ou menos Tá vendo, Aninha? Eu vi ele Mas ele é diferente É outro tipo de coisa aqui Não é outro tipo de Ó Seria esse tom aqui, ó Que a Aninha escolheu Olha o verde, ó O procedimento já tá quase acabando, né, Ana? Ela tá com a mão aí pra secar agora Na maquinazinha E já já a gente tá indo pra casa Bem próximo aqui de casa A gente veio de pé Olha aí como ficou a unha da princesa Ficou mais linda do que já é Tá vendo? O tom bonitinho Ele tava muito diferente Ela passou o negocinho Aí deixou ele a cor dele mesmo Ela tá aqui radiante de felicidade Até ela séria Fica com um sorrisinho assim Mostrando Deixa eu pagar É, vamos pagar Agora estamos indo Num correio Deixar uma caixa Pra uma YouTube Né, Aninha? É Quem será, Aninha? Nós vamos falar o que é Nós vamos falar de quem é Surpresa Ah, a gente poderia falar pra eles Pra eles ficarem por dentro De quem é Não sabemos se A YouTube vai mostrar, né A caixa no canal dela Mas Daqui a pouco eu volto pra falar A gente acabou de entrar Eu vou ver como é que vai ser o procedimento aqui Pra mim comprar a caixa Gente, já estamos aqui Já colocamos tudo na caixa Compramos a caixa Na verdade, falta só pagar Porque aqui já fica na frente a caixa Você pega Aí quando chegar lá na frente Vou colocar o endereço É que você paga E pra quem a gente tá enviando a caixa É pra uma família Que tá esperando um baby Né, Aninha? Aqui já vai saber, Aninha Já vão saber E Falar quem é logo pra vocês Talvez ela vá mostrar No Instagram dela Ou no YouTube Não sei Mas tá sendo enviado Com o maior carinho do mundo, né? Aninha Teve Uma coisa que foi Aninha que escolheu Na verdade Duas coisas, né? E Aninha que escolheu Na verdade Quando ela descobriu Que tava grávida Eu achei a maior coincidência Que a maioria das roupinhas dela Foi O jeito, né? O bichinho O desenhinho Que a Aninha Escolheu Que é da Disney, né Aninha? O sapatinho E a roupinha E também a manta Uma coberta Vocês vão ver Não vou falar muito Personalizado De acordo com O cartão do bebê E eu nem sabia Porque eu mandei Personalizar Quando eu tava no começo Assim que ela descobriu E ela falou o nome Que eu precisava saber o nome Pra colocar Mas eu não sabia Como é que ia ser A decoração do bebê E tudo E eu fiquei muito feliz Em saber que depois Eu vi no canal deles, né? Que é o tema Que eu escolhi também Eu achei bem bacana Isso Espero muito Que eles gostem A gente tá enviando Com o maior carinho E amor do mundo Que Deus venha Abençoar ele Que esse príncipe Venha pra Ser bênção Na vida deles Que já é, né? Só tá esperando chegar Pra ser mais Abençoada ainda E a família Ser mais completa ainda E mais feliz ainda E é isso, gente Tá aqui Eu já vou pagar aqui, ó Já tô indo pagar Eu espero muito Que vocês tenham gostado aí Do nosso dia Do nosso vídeo Comprando aí as coisas Levei a Aninha Pra fazer a unha Um momento especial De mãe E filha Um momento único E agora a gente Enviando essa caixa aqui Pra uma família Muito querida Bora falar Quem é? Quem é? Família Chínima Pois é, gente A gente vai finalizar E é isso Deixe seu like E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau